Em 6 de fevereiro de 1894, um dia antes de seu falecimento, Marie fez suas últimas recomendações, um legado de sabedoria e encorajamento. Permaneçam unidas, ajudem-se, socorram-se e nunca deixem que se rompa sua cadeia de união. Que o elo que vai se romper não seja causa de fraqueza e soldando muitos anéis novos façam crescer a força da corrente. Não esqueçam que a porta do templo deve ficar aberta a nossos irmãos e irmãs. A maçonaria que foi praticada até hoje pertence ao passado. Vocês, minhas irmãs, praticam a maçonaria do futuro. Eu lhes deixo o templo inacabado, mas prossigam entre colunas o direito da humanidade.